Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu sou a minha mãe. Não, eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Isso é um cachorro. Você tem uma criança. Você faz uns minis? O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. Não, 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 não. Estão me despedido por mim, por isso estou me despedido. Mas você não está me despedido. Eu não sou mais isso, porque ela não ninguém se sente. Eu não sei como se nada. Eu não estou a fazer de mostrar hoje. Deованmente eu estou em casa, já estou um pecado, eu estou a fazer de fora, mas ele está fazendo uma vete sua beleza. Ela não está me arr換ando com uma senha, mas tenho que embora não à remontar. Temos que tente que nos toque. E aí, o que é? Lona, eu vou embora. Eu não vou embora! Lula! Duda, dê queira! Lula, dê queira! Lula! Lula! Duda, oi! Lula! Lula! O que você tem que fazer? Estou ouvindo. Isso é isso. Está na frente. Estou ouvindo. Abre! Amã! Abre! 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 O como é? Abre! Abre! Se inscreva no canal. Puma, recalha, 뒤에 o bumbum. O bumbum, depois do bumbum. Nos ultralizam, você disse. Olha o bumbum caressa na nossa edição. O qual é isso? O que você disse? Quem não quer dizer, quer dizer? Viver a arreio. Por que você disse? Nós não existe. Você é o que você disse? Falei por que você disse? O que você disse, Doctor? Achei de tudo. O que realmente saia que é um homem mais fracasado, Não, 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 não. Você pode fazer isso? O que é? O que é que é isso? A gente vai fazer isso. Vamos, Dr. Dê-se. Maha Mandri. Govinta. Govinda, 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 ajumãn-pava. Cheeta. Sakhodari. Sakhodari, eu? Eu teço. Sao? Sao? Raaja Guru. Adi. Raaja Guru Raniyana. Mangalam Bavandu Maharaja. Hmm. Prajagalik ke chayamun tannye. Adhe, Raaja Raja. Naadilum Nattarkum saukhian tannye. Ellei, Raaja Guru? Saukhian tannye. Ellei, aviru Maananda Sagarathilara raadi kundi rikkinnum Maharaja. Hmm. 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 Aadilum Nattara Sagarathilara. Mahaan muslim. Enelei, vamala? Fraghtiyangil enghe jant pad...? Aadilum Nattara Sathyaaam? Aham. Benda. Sathyaamu Bariyaam. Amém. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E ai, de repente. Você está. Você está! Amém. O que eu não sei? É o melhor para a vida. Eu já tinha um palco para ficar, eu não sei, mas eu não sei como que eu, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Não, 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 não. Mãe! 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 Gôvinda! Ancionei, Filiqueira! Raja-Raja-Raja-Raja-Kulothunga Gôvinda, Maharaja! Raja-Raja-Waliyah! Mija, Mijo! Como nós estamos fazendo? Alguém! 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 Filipeira! Alguém! 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 Mãe! O Alguém! 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 E tragedy! Alguém! 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 É isso aí. E aí 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 E aí